Voarem, ó, cantarei, ó, cantarei, ó, ó Senhoras e senhores, mas não become ela, vem com a senhora de Montielo Abraja a Montelha, ela vencer a sorte da shirt Volarei óh Cantarei óh Leuro de Ellys Eipool echt É! Porra Rua! Dois dar lemdo da vida! Falir! Está se... Eeeeeeeeeeeeee! Beleíssimo! No bencedor delimou o cêlo! Eeeeeeee! No bencedor delimou o cêlo, que vocês são! Que vocês são! Que vocês vão fazer! Beleíssimo! Aplausos Aplausos Ed eccoci allo Junior Plepper Benvenuti E veniamo Non mi fai paura Si arriva mo 10 pezzi Hai preso un puttadone quando inizia Una mega vincita Hai preso il tris con le carte buone Sono 9 euro se non sbaglio L'ho detto Ho detto la telecamera No questo è di più perché questo è il bonus È il di più 9 euro se non era la giocata normale Sentito? È molto di più 6 a 14 13 e 50 Potenta? 5 centesimi Un buon carriere Quattro vizio ruponti Un buon carriere Un buon carriere Un buon carriere Obrigado. Obrigado. Estou distante pela vincida. Estão morrendo. Estou com bonita. Estou muito feliz. Estou indo até o fim. 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 Um abraço. Obrigado. Tchau, Doremi. Tudo é bom, a ti é, porquê, com a dedo, a mamãe, ok? Todos sentidos, porque temos que esperar os gergores. Dovê? Deve terminar. Dovê? 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 Everybody, tudo bem, é da noite, vamos!